Vamos falar agora com o recreador. As mães não querem estar participando? Não querem? Hum, querem? Então vem, tia Lília, vem tia Lígia. Mãe também participa. Não, ser mãe é participar, ser pai também. Com certeza. Temos a tia menor, o tio Energia. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar o aquecimento. Você tá pronta também? Tô pronta, tô pronta. Eu fico ali, agora eu vou deixar com você, tá? Ótimo, ótimo. Eu fico aonde? Posso ficar aqui? Pode ficar. Nós vamos, Maria, a gente vai fazer só uma. Tem tempo aí, não tem? Tem tempo? A gente vai fazer uma, tranquilo. Que a gente sempre propõe, sempre manter as brincadeiras tradicionais, brincadeiras populares. E daí eu pergunto para as mães que aqui estão, que a gente vai fazer primeiro. Vamos fazer um círculo já? Já faz um círculo. Círculo, círculo. E aí eu vou perguntar pra mãe, ajuda a menor, por favor. Vamos lá. Chega um pouquinho pra frente, por causa do cenário aqui. A gente vai ficar um pouquinho de costas pra você. Deixa o microfone lá naquele... Isso, solta esse microfone aí. Vamos começar. Pode vir um pouquinho aí. Agora vocês podem sentar ou agachar se vocês... É. Sentar, então. Eu vou deixar um buraquinho aqui no meio. Isso. Ótimo. Tá? Pronto. Vou perguntar para as mães, que a gente gosta muito, como é que vocês conhecem a música... Um pouquinho mais pra frente, por favor. Como é que vocês conhecem a música do Corre com o Tia ou do Lencinho Branco? Vocês conhecem essa música? Corre com o Tia na casa da tia. Corre com o Tia na casa da vó. Conhece? 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 Caiu no chão. Moça bonita no meu coração. Um, dois, três. Olha que diferente. Por que? Não é assim? Olha. Não é assim os olhos. É, né? Ele falou que é. O terceiro jeito ali, conhece outro jeito? Um, dois, três eu não conhecia. Não. Não? Como a Maria Cândida. Só muda algumas coisas, porque é Minas tão... Isso é muito legal quando a gente propõe pras crianças e joga pra eles isso, falando assim, como que você conhece essa música? Como que seu pai e sua mãe ensinou isso pra vocês? Eu não conhecia desse jeito de um, dois, três. Eu não chegava nessa parte, pode olhar não, então fecha os olhos e não tem nada de um, dois, três, diferente. Como é que vocês querem que a gente cante? A gente vai fazer. Como é que você quer de ir? Um, dois, três. Como? Um, dois, três? Dois, três. Então, Miguel, vem pra cá, por favor. Vai lá, Miguel. Você mesmo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mas todo mundo vai ajudar. Vem cá. Todo mundo vai ajudar. Vem cá, esse aqui vai ser o nosso lencinho branco, tudo bem? Você conhece essa atividade, não conhece? Depois que todo mundo tiver com os olhos fechados, você vai deixar atrás de alguém, essa pessoa vai ver a bola, vai virar, pegar a bola e vai sair correndo atrás de você. Não pode falar de quem que tá. Não, cada um vai olhar. Não tem graça. Não, não tem graça, é isso aí. E aí você corre em volta do círculo e senta no lugar da pessoa. Entendeu? A gente não pode deixar ela pegar, gente. Não pode deixar ela pegar, você vai sentar no lugar dela. Se não, eu vou ter que ir de novo, né? Isso. Vai lá, Miguel, então vai. A gente vai te ajudar. Você vai andando e a gente vai ajudar vocês a cantarem. A Lígia já tirou até o sapato aqui, ó. Isso, ia falar da plataforma ali, tá tranquilo aqui. Meu pé já até é sujo. Quer que eu tire? Porque eu vou partir. Vamos lá, cantando um, dois, três e... Tem que fechar o olho? Tem que fechar o olho? Ele vai falar. Ele vai falar. Ah, tá bom, então vamos. Um, dois, três e... Corre com tia, na casa da tia. Corre se pó, na casa da vó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Um, dois, três. Ah, tá vendo? É diferente, ó. Fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho, fecha o olho. É bem diferente. Fecha o olho. Na hora que o Miguel fala pode olhar, você olha. Pode olhar. Quem tiver com a bola vai correr atrás dele. Vai, 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 vai. Você tem que sentar no lugar dela. Miguel, Miguel, Miguel. Sentar no lugar, sentar no lugar. Ah, senta, senta. Vai, 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 tem que correr. Vai, vai, tem que correr. Vai, tem que correr. Sentou, sentou. Senta aqui, Miguel. Você tem que sentar no lugar dela. Miguel, senta aqui. Senta, senta, senta aqui. Senta, senta aí. Aí, aí. Aí. Aê! Miguel deu uma de volte. Nossa senhora, ele não parou mais. Vamos fazer uma agora. Diferente agora dessa proposta. Só a cantoria, né? Então corre com a tia na casa da tia. Corre esse pó. Na casa da avó. Lenzinho branco caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Aí você vai perguntar assim, ó. Posso colocar? Aí vocês respondem. Pode. Pode. Tá bom. Ninguém vai olhar? Não. Tá bom. Então fecha os olhos. Tudo bem? Tá bom. Igualzinho, importante é brincar. Só tô mudando um pouquinho. Tá bom. Um, dois, três e... Corre com a tia na casa da tia. Tá muito fraca, hein? Corre esse pó. Agora pode fazer barulho. Lenzinho branco caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Posso colocar? Posso colocar? Pode. Ninguém vai olhar? Não. Feche os olhos, por favor. Olha que legal de frente. Feche o olho na hora que ela falar que pode. Pode olhar. Olha, vamos lá. Olha, 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 olha. Vem quem tá, vem quem tá, vem quem tá. Tem que olhar. Tem que olhar. Oi, ei, ei. Vai, 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 vai. Não, ali, ali. Pra lá. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Oi. Ai, meu Deus. Você tá pronta? A última para destrocar a atividade. A última. A última. Vai. Um, dois, três e... Corre. E com o meu pai. Dá pra frente. Corre esse pó na casa da avó. Lancinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Pode pôr. Pode pôr, tá? Pode. Fecha o olho. Fecha o olho. Não. Fecha os olhos, por favor. Fecha os olhos, então. Vai, 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 vai. Ei, 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 ei. Boa. Meu vãzinho. E pra essa Maria. Vamos levantar agora, levanta. Levanta. Oito minutos? É, deu uma casida mesmo. Agora a atividade é o seguinte, a atividade ela se chama comando, tudo bem? Tudo bem. Comando, é fácil. A gente tem que fazer o que os outros fazerem. O que eu pedi, tudo bem? Vem pra cá, Ana, vem cá, Ana, vem cá. Vai botando, né? Isso. É assim, ó, eu vou falar comando e vou colocar uma parte da minha mão na parte do corpo. Só que você só pode colocar sua mão na hora que eu disser comando. Tudo bem? Agora vai ser engraçado, hein? Se eu não disser comando, você não pode colocar sua mão. Vocês estão prontos? Pronto. Comando cabeça, comando ombro, comando barriga, comando joelho, barriga, opa, eu não falei comando. Aham, só na hora que eu disser comando, tudo bem? Tudo bem, Miguel? Vamos lá. Comando ombro, comando barriga, joelho, opa, não falei comando. Ah, meu Deus. Tá tudo bem? Eu tinha. Vamos continuar. Comando pé, comando cabeça, comando ombro, barriga. Não, barriga, não falou comando, não falou comando. Mais uma só. Tá, é teste, é teste. É teste, é teste. Vamos lá. Comando orelha, nariz. Meu Deus do céu, vocês não estão muito atentos ainda, hein? Não estão muito atentos. Comando ombro, comando joelho, comando pé, joelho. Mas agora valeu, valeu. Valendo agora? E o que acontece? Agora é o seguinte, quem errar vai sentar aí. Continua aí, vai ficar bonito na foto, mas vai sentar aí, tudo bem? Vamos ver quem vai ser o grande campeão, Theo? Vamos. Presta atenção. Comando, barriga, nariz. Já senta aí, senta aí. Nossa, eu perdi a minha, assim, nada. A minha mão tá na barriga. A Maria. Comando cabeça. Ombro. Pode sentar os dois aqui, senta aqui. Não tem problema, continua aqui. Tá onde na cabeça? Comando joelho. Comando pé. Comando joelho. Barriga. Pode sentar. A tia, errou, acredito. Dez mil anos. Pode sentar também. Mexeu, mexeu, já foi. Senta lá. Comando orelha. Comando cabeça. Ombro. É, sentou também. Não tem problema, pode, mexeu. Mexeu, tá valendo, não tem problema. Comando ombro. Comando cabeça. Ombro. Comando cabeça. Comando barriga. Comando joelho. Ih, já errou aí. Eu vou induzir, eu vou induzir. Não, vale, vale. Ela mexeu, mexeu? Mexeu? Não, vale. Continua, continua. Continua, continua. Comando joelho. Comando pé. Opa, errou todo mundo. Todo mundo errou. Levanta. Eu fiz de propósito. Levanta todo mundo. Errou todo mundo? Você tem que estar fazendo atenção. Errou todo mundo. Eu fui campeão. Ele foi no meu. Errou todo mundo. Comando pé. Levanta. Pós a mão na mesa. Agora é o seguinte. Gente, ela tá rodando tanto aqui, meu Deus. Cuidado pra não ficar tonta, viu? Ana. Ana, agora a gente já viu. É o seguinte. Uma atividade que se chama Acorda seu urso do mioco. Tá. Acorda seu urso do mioco. Tá bom. Aqui, aqui, ok. Acorda seu urso do mioco. Tia Menor, vem cá, por favor. Ela vai começar como o nosso urso e a gente vai correr só até ali. Tá bom. Até aqui? Até aí, Miguel. Certo? Acorda o meu. É o seguinte. Ela vai estar... Empresta essa almofada aí, já que você pegou pra ajudar o urso aqui. Uma, essa aí, Rosinha. Obrigado. Pronto. O urso chique, ele vai dormir aqui. Pode dormir, urso. Vem pra cá, gente. Vem pra cá, vocês. Vem pra cá. A gente vai fazer o seguinte. O nosso objetivo... Nosso objetivo é acordar o urso lá. Tudo bem? Nosso objetivo é acordar o urso. Nosso objetivo é acordar o urso. Deixa que as camadas vão com você. Elas vão comigo. Elas vão comigo. É isso. O objetivo é acordar os ursos. O que a gente vai... O urso. A gente vai chegar devagarzinho lá e vai falar assim. Acorda seu urso do mioco. Tudo bem? Tudo bem. É, mas calma. Ele vai vir correndo atrás da gente. Mas só se a gente acertar o que ele estiver sonhando. Ele vai estar sonhando primeiro com uma fruta. Legal? Ele vai estar pensando... E daí a gente... Ele vai falar assim. Só se vocês acertarem a fruta que eu estou sonhando. A gente vai falando um monte. Mamão, abacaxi. Vai falando. Vamos, vamos. Então vamos. Na hora que ele acertar, a gente corre até aqui. Se ele pegar alguém, vira urso junto. Tudo bem? Vamos lá devagarzinho. Vamos lá, acordar um urso. Devagar. Vem, Téo. Calma, calma. Calma, minha amiga. Vamos fazer organizado. Calma, calma. Vou ficar aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Acorda, seu urso. Calma, calma, calma. Vem comigo assim. Vem pra cá, Henrico. Vem pra cá, Henrico. Vem pra cá. Pronto. Um, dois, três. E... Acorda, seu urso. Tome louco. E aí? Eu acho que foi muito fraco. Foi muito fraco. Ixi. Vamos mais forte, mais forte. Beatriz. Um, dois, três. E... Acorda, seu urso. Tome louco. Nossa, calma, calma, calma. Só se vocês adivinharem o que eu estou sonhando. Qual fruta eu estou sonhando. Vai, corra. Parou, 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 parou. Parou, parou, parou. Corra, corra, corra. Aí parou, parou. Pegou, Ana. Pegou, Ana. Pegou. Vai lá, você vai virar urso com ela agora. Quem foi pego, vira urso junto com a tia agora. Isso. Deita lá agora. Agora elas vão decidir. Você vai decidir uma cor. Tudo bem? Uma cor. Cor, cor. Isso. Aí. E obrigado, Miguel. Deixa lá, deixa lá, Ana. Deixa lá com a irmã. Isso. Elas vão decidir uma cor agora. É a última. É a última que a gente vai fazer. Da cor. Vamos lá, vai. Um, dois, três. E devagarzinho. Vai andando devagar. Devagar. Calma, organizado, hein? Organizado. Um, dois, três. Acorda, seu urso do minhoco. Ih, foi fraco de novo. Vamos de novo, vamos de novo. Um, dois, três. E... Acorda, seu urso do minhoco. Vai, vai. Só se vocês adivinharem qual cor nós estamos sonhando. Rosa! Casa! Casa! Amarelo, cor, 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 cor. Pegou um, pegou o Henrico. Oi. E assim, e assim, vai indo, a gente vai aumentando a quantidade de urso nessa que é bem tranquilinha. Essa é mais pra pequenidade. Eu fiz uma tática aqui, não sei se as pessoas perceberam. Quando vocês estavam correndo aqui, eu vim aqui, ó. Por esse lado, ninguém me via. Eu percebi. Vamos deixar os contatos do Tio Energia. Ele é o Luiz Fernando da Silva, recreador, empresário, professor, tudo em um. WhatsApp, 012-97402-9002. O contato, contato, arroba alegriaeenergia.com.br. E o site www.alegriaeenergia.com.br. E o site www.alegriaeenergia.com.br. E aí